legal e aí pessoal tudo bem com vocês vamos ver hoje Fall Guys tá eu vou pegar um uma competição nova e quero mostrar também a skin que pelo que eu tô vendo ela voltou tá é uma skin do DOOM legal agora tá carregando aqui deixa eu mostrar aqui ó nós estamos sem evento tá terminou o evento faz dois dias e não entrou evento novo tá mas aqui ó na hora na loja eu achei interessante aqui deixa eu só carregar que eu vou mostrar para vocês e aqui ó destaque só uma missão cumprir tem que um pacote de DOOM unicórnio deixou aquele o que ele traz aí ele traz essa roupa de cima é uma mistura de DOOM com unicórnio né tem até uma varinha mágica aqui e detalhes ali do arco-íris ali né a parte de baixo e aqui o banner mas aqui olha só que o conjunto DOOM Slayer tem a quinta roupa DOOM DOOM legal Poxa era legal tem uma roupa dessa aqui né a roupa de baixo tem o é o pandemônio né o demônio meio ser borg né aqui né a parte de baixo ó e o DOOM tem dessas coisas né aí tem a cabeça do monstro aqui né não tem a parte de baixo dele aqui né cadê aí ele não tem essa parte de baixo tá mas uma coisa que eu então ia falar para vocês às vezes volta na esquina e olha só aqui deixa eu ver aqui que ele bota ali menos 300 bufunfas adquira bufunfas ah tá é tava 1.500 fica 1.200 teve desconto aqui então às vezes não vale a pena gastar o dinheiro que a gente que a gente conseguiu ali né e com o item mais barato às vezes vale a pena guardar para comprar uma skin mais legal tá ó tem outras skins aqui mas assim eu curto mais a skin digamos assim como fosse mais de coleção de personagem essas aqui que são é de outro é um crossover né aqui não aqui já dupla mágica aqui também trio da praia são perto são invenções deles né Rose da pista então eu vou tentar na verdade quando eu for jogar eu vou até nem gastar assim mas o dinheiro que eu conseguir tá eu vou tentar guardar aí para chegar num valor bem alto e comprar é uma skin que seja mais legal assim tá seja de algum personagem já esse o o dinheiro que essa moeda azul vocês podem ver que não dá para comprar o item de cima não tá é somente os itens de baixo mesmo então vale a pena comprar algum item aqui e aqui na parece alguma coisa mas é banner eu acho que eu não vou gastar mais com isso não tá eu vou tentar juntar também para comprar algum item aqui ó ou do da parte de cima da parte de baixo é bem diferente e tá por 800 não é muito também vamos lá então para o jogo que eu já me estendi aqui né na aqui na loja que eu queria mostrar vamos ver aqui ó seleção de shows e olha só aqui ó temos aqui então o show de equipe duplinhas aqui tem um show solo sinistro o show solo né e tem a copa atrapalhada vamos jogar agora olha só uma coisa que diz aqui ó recompensa pela vitória 3 round de futebol atrapalhado com final aleatório créditos tá vamos jogar aqui a copa atrapalhada de novo tá e deixa eu voltar aqui então vamos lá legal então quem já viu no outro vídeo né essa copa atrapalhada é um campo de futebol às vezes tem algum detalhe no meio do centro do da quadra às vezes não às vezes ela é não tem nenhuma atividade ali às vezes é uma bola duas e legal ali no centro não tem nada de diferente tá e não tem nada que gire não algumas vezes aparece tá vamos já naquela lá isso aqui ó eita eu bati a bola no adiantou não avançou nada é muito estranho parece que tem coisa que funciona tem coisa que não funciona sei lá opa e vai ser gol droga tá poxa o colega também jogou para cá né ó eu me jogo aqui já começa no meio do campo tá e isso aqui pelo menos é uma dica opa mais uma bola caiu no meio então foi foi gol do meu time e aí ó eu pulei e aí tá eu tenho receio que é muito legal aqui ó eu não sei se tem que pular e agarrar a bola vamos testar com o agarrar aqui e a gente fez uma diferença agora e eu pude a hipótico Tá difícil essa bola aqui, vamos ver. Opa, não, passei batido aí. Hum, furei, mão furada aí. Droga, eu acho que é agarrar mesmo, galerinha. Deixa eu testar. Eita, tem muita gente aqui. Cadê a bola? Ih, droga. Tá lá. Ué, o cara jogou a bola antes de mim. Antes de eu chegar. Dez segundos. Eita, droga. Vamos tirar essa bola daqui. Prorrogação. Ih, tem alguém jogou uma bola, ó. Você vê como joga com uma força? Eu acho que é agarrar. Deixa eu tentar aqui. Não, não, deixa eu ir pro bom, não. Oh, não, acertei a bola. Ih, tá voltando a outra bola, hein. Oh, que dificuldade, hein. Deixa eu cair aqui, eu vou lá pro meio de campo. Isso, pro ataque, ó. Não, errei. A bola, a bola foi muito alta. Opa, gol. Legal. Não consegui testar. Mas eu tô achando que uma hora eu acertei ali com agarrar e a bola pegou um impulso, hein. Mas esse é muito na sorte, tá? Legal. Então, vamos de novo. Futebol atrapalhando. Agora, eram 32, né. Ficaram 16, então vai ter 8 pra cada lado, hein. Acho que ficaram 7 pra cada lado, hein. Então, não sei se alguém desistiu aí, sei não. Vamos naquela ali. Eita. Ó, eu acho que eu consegui dar um soco nela. Vou agarrar, vamos de novo. Opa. Gol, legal. Ó, vem pra cá e cai, já vai pro meio, tá, gente. Ó, legal. Ó, é isso mesmo, gente. Acho que é pular e agarrar. Que eu tentei pular. Opa. Ajuda aí a galerinha aqui. Que eu já tentei. Pular e se jogar e não ver resultado, tá, gente. Nossa. Olha só. Olha isso que eu não consigo fazer que nem eles fazendo. Olha só. Olha só. Ó, e não é se jogar que eles estão fazendo ouvido e o cara... o cara não se jogou. Então, deve ser o agarrar mesmo. Ó. Ó, deu uma boa. Droga. Tô com uma equipe boa, hein? Porque eu não tô ajudando muito, não. Já vamos voltar aqui, ó. Porque a bola vai cair aqui. Opa. Já consigo fazer um gol? Droga, o cara apareceu. Bem, não. Cinco, ó. Opa, show de bola, hein? Não levamos nenhum gol, hein? A equipe tá boa. Eram sete, né? Não sei como é que vai separar, hein? Quatro contra três, hein? Ó, tomara que fique, né? Na equipe maior, hein? A round final é outro. É, passo em falso. Não é... Não é gol, não. Tá? Legal. E esse aqui... Eu já pensei em avançar e fazer um buraco lá embaixo. Não adianta, galera. Tem que ficar mais tempo possível aqui em cima. Tá? Ó, já vou tentar pular nesse aqui. Opa, caí. Não adiantou. Eita. Muito noob. Ah, caí. Tudo bem. Vamos lá. Tá, a galera tá caindo tudo junto, hein? Tem uma galerinha... Tem alguém que já desceu e já tá fazendo uns buracos lá embaixo, hein? A ideia dele é fazer buraco pra quem tá aqui em cima... Já caí. Eita. Alguém me atrapalhou aqui. Tá. É essa aqui que me atrapalhou, né? Vamos lá. Ó, lá embaixo eu juntei mais ninguém. Tá todo mundo tão junto, hein? Tá todo mundo no mesmo nível. Aqui eu vou tentar ficar ruim. Droga. É difícil ficar pulando, sabe? Mas se você conseguir ficar só pulando, você vai se manter mais tempo aqui em cima, tá? Ó, olha como eu me dei bem aqui, hein? Vou deixar a galerinha cair lá, tá? Eita, me dei mal. Hum, olha, quase ele morri. Eu tava melhor que a galerinha aqui debaixo, hein? Aqui já é o último piso, hein, galerinha? Ninguém foi desclassificado. O pessoal tá muito bem aqui no jogo, hein? O um foi desclassificado. Ai, droga. É um pessoal muito bom, hein? Legal, então esse foi o vencedor aí. Parabéns. Envelope vermelho, jogue em qualquer show, hein? Vendário. Tem as missões, né? E as missões vão dando esses pontos aqui pra gente ir avançando e liberar a skin, hein? Olha essa skin perna de pau. Legal, vou equipar aqui, hein? Uhum, ficou legal. Tá, essa skin aqui vai ficar legal com isso aqui. Deixa eu só colocar aqui. Esse aqui, ó. Tem tudo a ver aí. Ficou legal, ficou legal. Deixa eu só tentar por uma cor legalzinha pra ele aqui. Azul orinoso. Azul orinoso. Ficou legal. Cor de areia. Beleza. Então vamos ver aqui. Vamos mais uma vez nessa copa atrapalhada dar uma olhada aqui, então. Ele tá tudo combinando, né? Tá tudo combinando como se fosse um pirata, né? Então vamos de novo aqui no futebol atrapalhado. Nossa, tem uma galera, né? Foram 32, eu acho, né? Então 16 para cada lado, né? Ó, tá aqui. Legal, minha equipe. Opa. Opa, agora acho que eu ajudei, sim. Droga. E aí, o cara ficou me segurando. Me atrapalhou aqui. Opa. Eita, um gold cada. E aí, a mão furada, hein? Meu Deus do céu. Cadê a bola? Ah, poxa. Cadê a bola? Aqui. Eita, já me confundindo até. Onde era o meu gol? Aqui, o cara jogou para o outro lado. Nossa, agora que eu percebi. Droga, estamos perdendo. Três gols para os azuis. É, essa aí não vai. Que ruim. Tá, vamos sair daqui. É, eu subi pouco ali. Tá. Então, vamos ver outro. Já vemos a copa atrapalhada. Deixa eu ver, show solo sinistro. Vamos ver o show solo sinistro aqui. Legal, desfile de carnaval. Esse aqui é legal de jogar, tá? Não é difícil. O x sinistro, quem não viu nos outros vídeos ali, é que você não pode cair. Até tem a lista de tocar, caiu, já era. Não tem segunda chance. Aqui é bem igual a altura, tá? Sabe? Deixa eu ver o que muda ali. Essa parte muda um pouco, talvez, às vezes. Essa parte muda também, com certeza. O restante é bem igual. Vamos lá. Poxa. Tinha muita gente entupindo o negócio. Eu me joguei no jantô. Aqui, ó. Tomar cuidado pra não cair aqui. Porque já tem muita gente assim que confunde. Ninguém se classificou ainda. São 48 que vão se classificar. Eita. Eu acho que eu me bati com alguém ali. Não aconteceu isso. Eu acho que alguém pulou do lado contrário ali. Teria que ver o replay. Eee. Mão furada mesmo. Poxa. Vamos esperar, vamos esperar. Uma galera já se classificou, hein? Poxa, vamos lá. Três. Ihhh, gente. Opa, o último segundo aí. Eu vi o cronômetro já tinha marcado zero. Ó, umas skins legais ali. Samurai, o outro. Que é o Ultraman, eu acho, né? 35 classificados, hein? E eram pra ser classificados 48. Então, teve galerinha que caiu. Teve galerinha que ficou pra trás. Ah, escalada suja. Esse é difícil. Ó, aqui muda um pouco esses que empurram. Mas o restante tudo meio igual também. Ah, esse final que muda. Esse é complicado ali o final. É bem fácil de cair. Aqui não é um pêndulo, é um negócio, um rolo. Aqui fica girando lá. É bem difícil correr antes que ele empurre você pra fora. Ah, e a lama tá subindo, hein, gente. Ó, já tá aqui no nível aqui. Tá subindo bem rápido essa lama. Ah, droga. Meu Deus, eu tô em último aqui. Será que eu consigo subir aqui? Nossa, eu tô em último aqui. Feio, hein. Aqui é muito difícil essa parte. Ó. E a lama já vai alcançando. Ah, ó. A carinha me empurrou, né? Mas foi justo, né? A lama subiu bem mais rápido ali. Ó, aqui que é complicado passar. A galerinha tem que ir pulando, pulando, sei lá. Como vem com tudo. Eu vou esperar um pouco pra ver se... Mas com certeza alguém se classificou sim, tá? Mas ali no final que é difícil. Ó, lá tem dois lá no... Tem três aqui no finalzinho, né? Esse aqui até parece o Street Fighter, né? Que é o dele aqui. Parece a Camion, né? O Geleia. É, mas galera se classificou. Poxa, que pena. Poxa, que pena. Poxa, que pena. Tá, vamos ver aqui então. Sai do sinistro, né? Vamos aqui no show de equipe. Aqui embaixo ele fala recompensa. Tá, vamos aqui nesse. Nossa, 60 jogadores, né? Gira, gira. Isso aí é legal. E é fácil. Aqui... Tá tudo meio igualzinho. Muda bem pouco. Talvez mude a rotação ali. A velocidade, às vezes, é... O sentido, né? Opa, opa, me dei bem. Apesar que tem uma galera na frente, né? Ah, é esse da equipe, né? Minha equipe tem dois lá na frente. Tá legal, tô indo bem. Aqui é complicado. Nossa, minha equipe toda ficou pra cá, hein? Opa. Eu vou pra cá mesmo. Boa. Eita. Tá, tudo bem. Não caí. Opa. Processo, hein? Deixa eu ver se eu seguro esse cara aqui. Não deu. Quinze pontos. Ó, tem dois ainda na minha equipe que estão ali na reta final. Opa. Isso tá bem. Minha equipe tá em... Décimo primeiro lugar, hein? Ih, vai, atravessa, rapaz. Assim... Enquanto... Se ele ficar muito pra trás, ele ganha pouco ponto, ó. A nossa equipe eliminando. Até aqui, só um que passou à frente dele. Não ia fazer muita diferença, né? Poxa, falta um pouquinho ali, ó. Jogue um round de corrida. Eu vou jogar mais um aí. Pra tentar liberar mais pontos aqui nesse item. É aqui, ó, nos desafios. Complete desafio diário. Olha, parece que esse aqui... Ah, complete desafios envelope vermelho. Especiais, ó. Aí ganha 60 de moedas antigas. Ué, mas o que que é esse envelope vermelho? Tinha que dizer, né? Ah, tá aqui. Jogue um round de corrida em grupo. Hum... Round de corrida. Passiu aqui em round de corrida participando. Deu um grupo, né? Ah, então tem que fazer isso aqui, galerinha. É round de corrida e é em grupo, né? Vamos ver o que que tem aqui. Ah, mas grupo é aqui. Ali é equipe, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. É ali é equipe, não é grupo, não. Grupo é aqui. Tá legal, convidei duas pessoas ali. A gente pode fazer o grupo. E jogar o... Tem que ser de corrida. De corrida, então vai ser o... Não pode ser aquele de futebol, não. Vai ter que ser esse daqui, tipo... É show de equipe. Deixa eu ver se alguém vai aceitar. É, o pessoal não respondeu, talvez eles estejam jogando, né? Vamos jogar esse aqui de Copa Atrapalhada. Eu... Que eu ganhei já um... Hoje eu ganho um desses do cartão vermelho aqui, né? Cadê? Qual que foi que eu consegui? Foi... Completo o desafio do envelope vermelho. E pelo que eu tô vendo aqui, é tudo em grupo. Não sei qual que foi que eu ganhei. Se foi esse da... Copa Atrapalhada. Vamos dar uma olhada. Se esse jogo for... Contar como em grupo, né? Aí vai valer a pena pra liberar alguma skin nova, hein? Só que eu acho que ele tava falando que era vença, né? Então eu vou depender da minha equipe. Ah, olha só tem um... Duas plataformas novas ali, hein? Ah, olha só tem duas plataformas novas ali, hein? Opa, eu ajudei. Mas não fui pro gol, hein? Aí, legal, legal. Deixa eu já cair aqui. Legal. E aí, droga. Ó, legal, tirei aqui do caminho. Mas apareceu o Patrick lá que conseguiu pôr no caminho. Opa, o meu time vai ganhar aqui, estamos... Tá 3x0 aqui, né? Nossa, 4x5. A bola vai cair de volta aqui. Opa! Legal, fez a 1. Nossa, jogou longe. Não faz sentido assim. Como é que a galerinha consegue jogar longe? Opa, segurei essa, que boa. Tá legal, ganhamos aí. Aí, o próximo jogo vai ter só uma galerinha preparada, hein? Eu não vi quem que era o melhor ali, tava no gol ali. Porque o cara mandava bem, né? Vamos lá, vamos lá. Tá, são 6, 6x5. Tá, eu tô na equipe que tem 6 aqui. É isso. Nossa. Aí não é justo, né? Opa, eu ajudei ali, hein? Ah, droga. Eita, não deixa não, não deixa não. Vamos atrapalhar esse dragãozinho aqui, pelo menos. Cadê? Vamos lá, a bola vai cair aqui. Agora ele que me atrapalhou aqui. Tá, tá valendo. Ah, droga, tá muito difícil. Vamos segurar o dragãozinho aqui. Olha a bola, que bola difícil. Estranho agora, futebol americano, como é que vai jogar? Legal, classificamos. Tá, agora vai ser 3 contra 3. Ah tá, é no espaço em falso. Vamos ver como é que eu vou atar ali, se eu vou ter plataformas na minha frente ali. Tem, tem umas plataformas aqui. Vou tentar pular aqui nessa aqui. Legal. Mas não adianta, eu caio aqui, aí já vai ter um monte de buraco feito pelos outros, né? Opa, é, não tô tão ruim não, né, gente? O problema agora, ó, que vai ter um monte de buraco embaixo. Eu acho que tem um monte de buraco nos pisos inferiores, né? Ah, droga, ó. Ah, eu já vou cair aqui. Eu já vou fazer um monte de buraco aqui. Vamos ver se vai dar certo essa tática aí. Vou fazer um monte de buraco aqui no meio. Até que eu vi uma galerinha aqui, hein, nas beiradas, hein. Vamos ver minha tática, hein. Eu tô com medo de cair, hein. Nossa, eu tô numa aflição, que eu sou o cara que tá aqui embaixo. Fácil de cair. Fácil de cair. Fácil de cair. Poxa vida, fiquei em penúltimo, galera, nossa, fiquei numa aflição O cara ficou lá em cima, não sei aonde, ganhou Não, jogou bem, jogou bem Mas você vê, a tática não é ruim não, ir lá pra baixo Olha, não consegui ali, o cartão vermelho Legal, subi de nível É, o cartão vermelho tem que ser, pelo que ele falou, em grupo, tá? Vamos de novo aqui Vamos lá, convidei ali Só que o pessoal pode estar jogando outra coisa Vamos mais uma vez então em show de equipe mesmo Olha, legal, 60 competidores Eu acho muito legal, sabe? É o jogo que ainda consegue chamar uma galera Consegue entreter muita gente E a ideia aqui é bem essa É competição, e é uma competição de um jeito fácil, sabe? De um jeito simples Assim, vocês viram, né? Eu perdi um monte E a vontade de jogar é bem legal Também é E a vontade de jogar continua Vamos lá então Vamos lá então Olha quanta gente aqui Legal, consegui na frente ali de alguns Toda vez passada eu fiquei Pra trás Esse não é o sinistro, tá? Você cair e continua Nossa, uma galera já não passou O pessoal manda muito bem Eita Eu subi aqui Aqui é complicadinho Tem uma galera que manda muito bem aqui Deixa eu ver aqui Que acaba derrubando os outros Aqui, ó Aqui já pulou pra cá, tá? Eita, cai feio Nossa, eu ia muito bem ali Deixa eu acertar aqui Legal Cadê? Um já desistiu da minha equipe? Porque não tem como ser eliminado Então ele deslogou Então A equipe tá em quinto Não sei quantos vão classificar Mas com um a menos Ele não vai dar não É ou ele deslogou Ou caiu a rede Opa Tá, isso não chegou Legal Classificado legal Com menos um conseguimos nos classificar Quero ver Quero ver agora na próxima Se a gente vai tá Com quatro jogadores Ou com três Cadê sete equipes? Ué, todo mundo com quatro integrantes ali Esse aqui Eu acho meio chatinho, sabe? Mas não é difícil Ah, legal Tô lá em cima E aqui em cima é o melhor lugar Tá, pra ficar Só tô vendo Um da minha equipe Ah, agora é duplo Aqui é um lugar legal pra ficar Tá É o lugar mais alto A lama tá subindo Opa Aqui depende também de sorte, sabe? Se o cara vai errar Olha o cara que é jogo Se a bomba vai cair perto de você É complicado Ih, o meu colega já caiu Na lama Legal, tá Onde é que eu tô aqui? Tô em sexto Minha equipe tá muito ruim Porque o meu colega já caiu fora Acho que só tem nós três aqui, né? Cadê? Não, tem uma galerinha Nossa, tem muita gente E não adianta, galerinha Você pode tentar empurrar o outro Depende muito de sorte Esse negócio A lama tá subindo Tá subindo Cadê a bomba? Não tem bomba Minha equipe vai ser eliminada Estamos em penúltimo Tinha que derrubar um carinha desse É, mas os carinha não param Eles já sabem que eles tão Tão vindo uma colocação boa Eu vou pegar aquela bomba ali Oh droga, esses carinha não param mesmo Eu vou pegar aquela bomba ali Vou jogar neles Olha, um monte que eu joguei pra fora Fim do round É, fomos eliminando Tá, vamos sair então pra não atrasar muito Olha, não ganhei o cartão vermelho mesmo É, ganhei essa skin Água cáustica Vamos aqui pra saber como é que é Ah, ela fica só na parte de trás aqui É diferente, não corti muito não Vamos só colocar o que tava antes mesmo Esse aqui É, cracas Tá, legal então galerinha Não conseguimos aqui jogar em grupo, né Se eu jogasse em grupo poderia ter ganho esse aqui, né Esse rosto também E essas aqui também Boedas douradas Deixa eu só tentar ver se eu consigo de novo Vou chamar a galerinha aqui É, talvez a pessoa já tá jogando Ou não aceitou o convite Mas legal sim O jogo é bem legal, tá gente Eu recomendo muito É divertido essa ideia de competição Mesmo perdendo A gente quer Mas a gente vai evoluindo, sabe Aqui ó, por exemplo Tem essa evolução daqui Tem a outra que é das coroas Aqui ó, já tô no nível 5 E a gente vai querendo liberar Outros itens, ó Tem vários aqui pra frente, ó E aqui é tudo gratuito Aqui acho que é roupa de jacaré Ó, todos são gratuitos Então é isso Eu agradeço a todos que acompanharam E até os próximos vídeos Obrigado, hein E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.